Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Meu nome é Igor, e o nosso tema agora é Pensamento dessa pessoa, os sentimentos e a atitude que essa pessoa vai tomar Vamos ver se essa pessoa pensou em você como pensou? Canal Enigma do Oriente, hein pessoal? Vou fazer três montinhos onde você vai escolher o seu montinho que mais se identificar, tá bom? Então, lembrando a vocês que segunda a sexta-feira, lá no Instagram Enigma do Oriente, tem live, tá pessoal? Live é feita às 16 horas, é uma live que o pessoal gosta bastante, tá gente? A galera chega em massa lá na live, aonde você tem a sua pergunta respondida, tá bom? Bom, aqui o nosso tema é o pensamento, os sentimentos e a atitude da pessoa por você no dia de hoje Mentaliza a pessoa que você gosta E vamos descobrir juntinhos aqui Qual o pensamento, os sentimentos e a atitude dela Bom, peço também a vocês que se inscrevam no nosso canal aqui Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo Ativa o sininho pra você ser notificado Toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom pessoal? Simples assim Vamos lá? Mentaliza a pessoa que você gosta aí pra você escolher o montinho certo, tá pessoal? Pra você ter essa resposta certeira aí no seu objetivo Um, dois... Vamos escolher os montinhos Esse tema, gente, é o tema chefe do canal Carro-chefe, é o tema que todo mundo pede pra fazer diariamente Por isso que eu faço esse tema diariamente E agora vamos ter outros temas também, tá? Mas eu preciso que vocês compartilhem o vídeo Pro canal crescer cada vez mais e com isso trazer mais conteúdos pra vocês Opção três, a pedrinha verde Opção dois, a pedrinha preta Opção um, a pedrinha marrom Vou afastar as opções aqui Um, três e dois Vamos na opção um, a pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos mentalizar essa pessoa aí Vamos descobrir juntinhos o pensamento dessa pessoa Pessoa, sentimentos e atitude Bom, vamos lá Pra você que escolheu a opção número um Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Pensou sim, pensa bastante, tá? Provavelmente aqui se trata de um triângulo amoroso Aonde essa pessoa tem muito desejo por você Ela deseja demais estar contigo O pensamento dela é te encontrar Ela não consegue ficar longe de você No momento ela está bem confusa com esse triângulo, tá? Ela não sabe que caminho seguir Entendeu? Ela tem dúvida do que fazer Porém ela não consegue se desapegar desse triângulo amoroso Ela é uma pessoa que ela tem que Ela tem que... Ela sente que ela tem que tomar uma decisão Só que no momento ela não consegue fazer essa decisão Tomar essa decisão, tá pessoal? E por isso essa pessoa fica um pouco travada Ela vai levando a vida um dia após o outro, tá? Ela vai vivendo um momento E ela está gostando bastante desse momento E você é a pessoa Que é a razão dessa felicidade dela, tá bom? Na linha de sentimentos Essa pessoa É uma pessoa que é muito apaixonada por você Tem ciúmes de você, tá? Essa pessoa É uma pessoa que Ela sabe que ela não está fazendo uma coisa certa Porém ela não consegue se desapegar a você Entendeu? Já está enraizada, existe amor Na verdade ela gostaria que você fosse A pessoa número um da vida dela, entendeu? Claro gente, que não vai combinar pra todo mundo Aqui eu estou falando Saiu mais que um triângulo amoroso, entendeu? Então, ou seja Essa pessoa aqui Acha que você deveria ser a pessoa número um Porque existe muito amor Enraizado Essa pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa Ela tem muito desejo por você A atração sexual que é muito forte E ela te acha uma pessoa criativa Ela te acha uma pessoa de sucesso E essa pessoa gostaria muito de estar vivenciando Essa vida apenas com você Na linha de... Na linha do que vai fazer, né? O que essa pessoa vai fazer? Bom, ela... Hoje, hoje Ela sabe que tem que tomar uma decisão Que ela tem que cortar Alguma coisa pra poder ficar só com você Entendeu? E ela tem dúvida Tá tomando coragem pra fazer isso Ela está no seu caminho de vida Vocês têm uma ligação muito forte E essa pessoa, sim Está pensando em cortar Uma outra pessoa Pra poder ficar apenas com você Ela quer que você seja a pessoa Número um da vida dela A grande verdade é essa Essa energia é pra maioria das pessoas Tá bom, gente? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qualquer feitiço, qualquer trabalho Tá bom, gente? Opção 2 A pedrinha preta Vamos ver se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Mentaliza aí A pessoa que você gosta Vamos descobrir se ela pensou em você No dia de hoje Vamos lá Pra você que escolheu aqui A opção número 2 Vamos ver se essa pessoa pensou em você? Sim Se essa pessoa pensa em te surpreender Se essa pessoa é uma pessoa Que ela tem amor por você Ela quer ofertar amor Ela quer se comunicar com você A movimentação aqui é muito forte Tá? Tem muita paixão Sedução Vocês vão viver momentos apaixonados juntos Essa pessoa não esquece você Você já tá dentro do coração dessa pessoa Existe um sentimento profundo por você Ela vai te dar notícias Ela é uma pessoa que não se abre muito pra você Porém agora Ela vai sim Ela vai falar com você o sentimento dela Vai dizer o que ela gosta Tá? Essa pessoa tem muitas opções Porém ela só quer você na vida dela Tá? Essa pessoa também pode ser casada Porém Ela sabe que você é o grande amor da vida dela Claro que não é pra todo mundo Tá? Mas essa pessoa Ela gosta de você Pensa em você direto Ela sente até falta de mensagem sua Tá? Quando você não manda Quando você demora a mandar mensagem Ela fica desesperada Na linha de sentimento Essa pessoa é uma pessoa até um pouco imatura Por quê? Porque ela gosta tanto de você Ela ama você Ela tem desejo por você E ela não sabe o que lidar com isso Ela não sabe como lidar Ela é uma pessoa que Quer ter um relacionamento sério com você Quer ter uma família Quer morar com você Você é a realização de sonhos dela Na linha de sentimento Essa pessoa só pensa em você Tá? Não sei como vocês não estão juntos aqui Pra maioria que não estão juntos Não tem nem porquê não estar junto Essa pessoa te ama Tá gente? Te ama muito E ela entende que você é uma pessoa fiel a ela Tá? Aqui eu vejo Na linha de ação Essa pessoa Se movimentando pra ter um encontro com você Um encontro pra vocês fazerem amor Tá gente? Essa pessoa vai ofertar a estabilidade dela Vai te fazer algum comunicado aí Querendo assumir um compromisso com você Tá? As cartas se repetem Você pode ver Aqui existe amor Se vocês não estão juntos Essa pessoa vai se declarar E vai te pedir Em namoro Casamento Noivado Pra maioria das pessoas aqui A energia É uma energia de união De novo ciclo Aqui é uma solidez De uma relação Pra maioria das pessoas Tá bom gente? Parabéns aí pra quem escolheu Opção número 2 Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Whatsapp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Tá bom? Opção 3 A pedrinha verde Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Mentaliza a pessoa aí Vamos descobrir juntinhos Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Vem fazer parte do nosso canal Pra você que escolheu A opção número 3 aqui Essa pessoa pensou em você No dia de hoje Pensou sim gente Essa pessoa ela pensa Ela pensa com amor Pensa com carinho Essa pessoa está com Alto controle emocional em dia Ela está com capacidade De resolver qualquer problema Ou seja Ela vai fazer qualquer mudança Que é a relação de vocês pedirem Tá? Por que? Eu vejo Alguma confusão aí Que já está acontecendo um tempo Ou vocês estão separados Estão afastados Eu vejo que essa energia vai mudar Porque essa pessoa Está com mais equilíbrio Está com mais estabilidade Tá? Ela já está com alto controle emocional Pra poder vivenciar Esse relacionamento com você E ela pensou em você E ela pensou em você sim Ela pensou em você com equilíbrio Pensou em você com tranquilidade Com uma estabilidade Tá? Ela está pensando demais em você Você não sai da mente dela Ela pensa em você de hora em hora Sentimento nessa pessoa Essa pessoa tem amor por você Essa pessoa tem amor por você Essa pessoa quer uma estabilidade Quer trazer uma novidade na sua vida Ela quer se comunicar com você Ela quer acertar esse... Ela quer... Como posso falar? Ela quer... Ela quer paz Uma harmonia com você Tá? Ela quer que essa relação Tenha frutos Ela quer que essa relação entre Numa direção única Ela quer que você e ela Tenham o mesmo sentido Numa relação Que vocês busquem a mesma coisa Busquem equilíbrio Para que vocês possam ficar juntos Porque aqui tem amor E ela vai ofertar uma novidade Na sua vida aí Que vai fazer muito bem pra vocês E ela vai se comunicar com você Aqui eu vejo ela tentando tirar As barreiras, as dificuldades Colocando uma harmonia nessa relação O próximo passo dela em relação a você É tentar harmonizar as coisas Entrar num equilíbrio Para que vocês possam dar certo Para que vocês consigam tirar Esse distanciamento Porque aqui a maioria das pessoas Não estão nem se falando Tem um bloqueio aqui Onde essa pessoa vai tentar Quebrar esse bloqueio Vai tentar acertar as coisas Para que vocês possam Realmente ficar bem Tá bom, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente Compartilhe o vídeo Marque seus amigos